Bom, vamos começar falando da hora do banho? Pois é, porque esses dias eu tava fazendo uma pergunta muito importante Vou falar com a doutora aqui Muito importante, que praticamente eu nem consegui dormir pensando nisso Eu tomo banho de costas pro chuveiro, doutora Meu marido toma de frente Aí eu fico com isso na cabeça Como é que a gente toma banho de frente pro chuveiro e de costas pro chuveiro? Brincadeira, gente Porque é verdade, né? Cada um toma um banho de um jeito E será que existe um jeito certo e um jeito errado? Ó, é o seguinte Isso não importa tanto, né? Na verdade É brincadeira O que que vai importar? O banho, ele tem que ser um banho curto O que ninguém gosta, né? Certo E um banho não tão quente Porque esse banho quente, ele vai remover a nossa película protetora Nossos olhos que nós temos da nossa pele É o calor que tira isso? Não é o sabonete, no caso? Ou os dois juntos? Olha, é o sabonete que vai remover e a água muito quente Ela também vai remover isso São os dois fatores Ó, gente, caso alguém não saiba aí em casa, né? A pele é considerada o maior órgão do corpo humano Não é considerado não, ela é, né? É É o maior órgão 15% do nosso peso é da pele Do peso? Sim A pele pesa tanto assim? Pois é Pensa bem Encontrei meu problema Da cabeça aos pés Encontrei meu problema Tô gorda porque eu tenho muita pele E é ela que vai fazer, então, a nossa proteção, né? Contra bactérias, vírus, fungos Nós temos o... Ela é sensorial É por ela que a gente tem as sensações de calor Do frio, né? De dor Então é uma parte muito importante pra gente, né? Pra todo mundo E na hora do banho a gente tem que cuidar bem dela, né? Sim Porque eu vou ser sincera Eu gosto de um banho bem quente Não tem jeito Aquele banho que chega a doer, sabe? De vez em quando De vez em quando Ah, de vez em quando, né? Porque aqui nem faz calor A gente não toma tanto, né? Mas então o calor da água também é prejudicial Sim Se você tá junto comigo aí, presta atenção Ele vai te prejudicar muito Principalmente isso nos idosos E no rosto, tá? Também Também Porque a remoção da gordura Ela é do corpo todo Desde o cabelo também Até o cabelo a gente pode considerar Então vai ter um ressecamento extra Da sua pele, de cabelo Então assim É algo que tem que ter mudança mesmo As pessoas tem que tomar Mudança de hábito, né? Isso, tem que tomar consciência Que não precisa mais ficar naquele banho tão grande, né? Até mesmo porque assim Há uma economia de água, né? Pelo amor, né? Já foi, né? E no bolso também Exatamente E agora tem um jeito certo Da gente tomar o banho? Eu preciso, por exemplo Passar sabonete em todas as partes Por exemplo, no meu braço todos os dias Na minha perna todos os dias Ou eu devo evitar essas áreas que ressecam mais? Tá As áreas mais secas são Braços Braço E pernas, tá? Pra você usar o sabonete O que que é o ideal? Um banho por dia, tá? Então você vai usar o sabonete em toda a sua pele Passou do corpício, tá? Passou disso Quero tomar dois, três banhos no verão Água Somente água Pra refrescar Sim, pra refrescar Água e depois enxugar Não tem necessidade de você usar o sabonete em todos os banhos Ó, gente Então, isso é importante Porque às vezes a gente sai do banho Sente, parece que até a pele repuxar Assim, não é, doutora? Acontece isso Aqui que é muito quente, né? A nossa região, né? Dois banhos por dia aí Vão bem, né? Mas então tem que... A gente alinhenta No idoso, gente Não passar de um banho Não tem necessidade A pele do idoso é muito seca, né? Já no recém-nascido Você pode dar um banhozinho a mais com água A mais porque eles transpiram bastante? Sim Pode dar o banhozinho com água? Sim Mas com o sabonete não? Não Um também Todos nós E tem gente que lava o cabelo também, né? Duas vezes por dia Eu já vi isso Vai dormir com o cabelo molhado Fica com aquele cabelo úmido Aquela coisa também não é legal, né? Não é legal O cabelo, ele é legal assim Você tá lavando dia sim, dia não Sempre procurar lavar pelo período da manhã Porque você vai ter o dia todo pra secar esse cabelo Porque na verdade se você ficar com o cabelo úmido É fonte de fungo Fica úmido, né? E quentinho, couro cabeludo Perfeito, né? Sim, exato Aí vai dar outros problemas que acarretam Encaspa, queda Então sempre lavar no período da manhã Perfeito Então daqui a pouco a doutora vai mostrar pra gente aí Se você tem que tomar banho com bucha Qual é o sabonete que a gente deve escolher Se pode esfoliar a pele no banho aí Quantas vezes a gente quiser, né? Porque tem gente que passa esfoliante todo dia, né? E depois a gente vai ver se pode ou se não pode tudo isso, tá? A produção da vitamina D também é pela pele? A produção não, talvez a captação? Sim, a pele tem essa função também, né? A gente até orienta A pessoa que tem a deficiência de vitamina D Ela deve tomar um pouquinho de sol entre 10 horas da manhã e 4 da tarde 10 minutos de sol, isso já vai repor a vitamina D que ela precisa Doutora, tem algum horário pra gente tomar o banho? Tem um horário assim, melhor de manhãzinha? É melhor no fim da tarde? Ou isso não interfere em nada? Não Por exemplo, acabei de sair com o que você falou, né? O sol já foi absorvido pela pele, tá? Se eu tomar banho na sequência, tem alguma coisa a ver? Não, não tem O importante é mesmo o horário das 10 às 16 horas Que é o período de captação melhor pra ativar a vitamina D Muito bem, então solzinho Bom, tenho 3 minutinhos aí pra encerrar o programa Mas tem uma perguntinha pra fazer pra doutora Não é todo mundo que faz isso, né doutora? Mas muita gente toma o banho em banheira Banho de imersão, né? Esses banhos, eles são recomendados de quanto em quanto tempo? Então, Miriam, você pode fazer Esse você pode fazer todo dia É um banho relaxante É uma delícia isso Não faz mal ficar lá, sair de lá que nem um maracujá enrugado Não, não São banhos mais relaxantes mesmo, tá? Sem problema Os sais de banho, eles não vão te prejudicar a pele Agora que a gente sempre assim Até dá a minha dica aqui, já que todo mundo tá dando Dica, né? Então, recém-nascido a gente considera que ele tem até 30 dias Então as mãezinhas, elas devem também dar o banhozinho nele Uma vez só ao dia E não usar hidratante no recém-nascido, Miriam Nada? Nada de hidratante durante os primeiros 30 dias Porque tem hidratante pra bebê, né? Então, mas nos primeiros 30 dias, gente, não, não usar Porque você vai remover o ácidozinho que tem no mantinho da criança, tá? Na pele da criança tem um manto ácido Então você tirando esse manto ácido Você deixa essa pele mais propícia à entrada de química Então, os primeiros 30 dias não é legal estar usando hidratante no bebê E você falando de criança, chegou uma pergunta sobre criança, né? Vamos ver? É importante também a gente pensar É Wesley, de Presidente Prudente Obrigada, Wesley O sabonete que os adultos usam pode ser o mesmo pra dar banho na criança? Obrigada, Wesley Uma excelente pergunta Não tinha pensado nisso, mas é verdade Tem mãe que leva o bebê pra dentro do chuveiro ali já, né? Toma banho todo mundo junto Então, se for um sabonete líquido com pH 5, beleza Tá liberado Isso vem escrito lá? Então Como é que a pessoa vai saber ou tem que passar na dermatologista? Olha, o ideal é passar no médico especialista e ele vai te indicar esse sabonete correto Tá Então não, a criança deve estar usando sabonetinho de bebezinho De bebezinho Aqueles que vendem na farmácia, que são sabonetinhos próprios pra criança Eles são indicados? Sim, porque aí muda o pH de pele É por isso, então Por isso Até o shampoozinho também, né? Exato Criança, criança, adulto, adulto Uma vez eu fui usar shampoo de criança, não foi legal Tem que ter essa separação É importante isso, tá? Perfeito E assim, o ideal também é você tomar o seu banho, enxugar e logo em seguida aplicar o hidratante Que a absorção é bem maior Rapidinho Isso faz a diferença também por uma boa hidratação da pele, gente Muito bem, agora a gente já vai ter um banho daqueles, com a toalha gostosinha Aprendemos a evolução dos óculos também com o Juliano Quero te agradecer por ter vindo mais uma vez, valeu Doutora, obrigada mais uma vez Emília também Um beijo grande